Música Vips Meu pensamento Mas minha vida É um tormento Você está de mim De onde estão perto assim Sinto você distante Com você a todo instante Se falo de amor Você corre de mim Divertindo estar de mim Essa música, vocês viram um trechinho do filme Nas Ondas do Iê, Iê, Iê Vivos participando com essa música Olha o jeito do Rony Viram no filme E foi exatamente isso Preto e branco O filme é em preto e branco As meninas quadriculadas Quer dizer que vocês saíram na fita Mas ora É interessante que nessa época Televisão era uma coisa que demorava Para chegar Então os vips e todo o pessoal da Jovem Guarda Ficou conhecido no interior do Brasil Através desse filme Nós passamos a fazer o interior do Brasil Só depois desse filme Antes desse filme A gente só fazia capital Eu queria que os vips mostrassem agora um pouco de uma música Que foi a cabeça, como eu fiz Às vezes a cabeça de toda uma geração Nos anos 60 Certo? A música marcou o ano de 1966 Exatamente Ela foi o primeiro lugar durante quase todo o ano Só 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 Não é como hoje Que um sucesso dura um mês Dura 15 dias Não é mesmo? Sem menosprezar os artistas De hoje Bom Então Vamos a isso E é pena Repito Que eu esteja encerrando esse programa Para encerrar 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 com Vips Com Rony Festival de Record Um mix Um mix Vamos então A música A prodígio É verdade Vamos lá O maior prazer E um prazer estar aqui com você Viu? Tenha certeza Com seus espectadores Um beijo enorme a todo mundo Maravilha Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando para lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Viu como não foi ensaiado? A volta com o Vips O que é bom Infelizmente o que é bom dura pouco Eu queria mais tempo Mais papo Mas vai haver outra oportunidade Ou outras oportunidades vão surgir Para que eu tenha os meus amigos O Márcio Antonucci E Ronald E o Digo Certo? Digo Tá bom? Tá bom Márcio, muito obrigado a você pela presença Um abraço Um abraço a todos no Rio Sucesso com o seu projeto Com a Ana Maria Braga Muito obrigado Com o Louro José também Se Deus quiser Você e o Louro José Não se desgrudem Ele é uma pessoa maravilhosa Graças a Deus A Aninha Eu estou muito feliz com os dois projetos Muito obrigado pela sua atenção Pelo seu carinho Da sua equipe Seus espectadores Estamos às ordens Assim que possível A gente volta com o maior prazer Viu? Muito obrigado Obrigado Márcio Obrigado Ronald Vacaro Pessoal Eu aqui já sou Prata da casa Aqui já Olha ele outra vez ali Sou eu Um beijão muito forte Muito obrigado Soube que vocês ligaram Para que a dupla se apresentasse completa Nós agradecemos de coração E queremos estar sempre junto com vocês No coração de vocês Como vocês estão No nosso coração É bom de discurso É bom de discurso